Música 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 A CIDADE NOVA 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. ... 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 E agora vai acontecer algo importante. Eu vou te contar a história de Jesus, e que os filhos de filhos vão estar aqui, para poder ouvir e ouvir. Amém. 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 Dan blijven in de kamer. Doegzijm. Mas, eu sou um bom. E eu sou um bom. E eu sou um bom. Nós estamos chegando ao mais importante momento da comunidade. Que vocês, como crianças, para o primeiro lugar em sua vida, para o trabalho. Nós queremos vocês também, através do Gouden Clube de Tabalacol, onde sempre a comunidade bewaada, onde a comunidade é a comunidade. Nós queremos que vocês, nós queremos que vocês, vocês que vocês, vocês que vocês já estão em casa. Nós vamos, a nossa comunidade, a comunidade, nós vamos, a comunidade, e-mails, A comunidade, a comunidade, Obrigado. 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 Están met alle mensen horen die ergens gekijken. Willem al bijzonder stoppen in hetimentijnen. Er zijn heel veel anderen mensen die we niet willen vergeten. Ik bedoel alle hier presenteers, 그다음에 in hetimoimetrie. Die hier zijn en steeds meer met ons meegeven. En afdelen van thuis motiven, zussen en de hele familie vooral om te werken. É isso aí que eu quero fazer. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer a todos os meus filhos. E a postos que nós estamos no Brasil. E a gente que a gente que a gente tem que ser. Tudo está pronto. E coisas que não gostam de nada. Obrigado. e a minha vida, a minha vida e a minha vida, a minha vida e a minha vida... Jesse, Ines e Maurício, e a minha vida, a minha mãe, de André Alvesa e a minha vida. O que é isso? 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 O que é isso?